Boa noite. Hoje a minha entrevista é com o René Silva. Pra quem não sabe, ele é o criador e diretor do Voz da Comunidade. Vou marcar aqui, tá difícil. Ele foi eleito recentemente entre os cem jovens negros mais influentes. Olha, já entrou, mas vou marcar aqui primeiro. Opa, quase que eu escrevi Dilma. Vou ligar. Esperando ele entrar. Oi, René. Opa. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Que bagulho é esse que tem atrás de você? Isso aqui é um quadro? Obra de arte. Sua? Não é minha, não. O Alan que fez, um dos voluntários nossos aqui do Voz. Você tá num terraço, é isso? É, como se fosse um terraço aqui do Voz, mas é um quintal. Maravilha. René, vamos começar do começo. Eu conheço a história, mas vamos dividir com o pessoal. Como é que surgiu a história? Você começou a querer fazer um jornal com nove anos de idade, é isso? Foi. Então, conta aí. Exatamente. Eu, com 11 anos de idade, logo... Logo que eu estava estudando na escola, ensino fundamental, estudava na escola municipal Alcídio de Gáspere, aqui no Complexo do Alemão. Essa escola fica aqui dentro, perto do Morro do Adeus mesmo. E dentro dessa escola existia um jornal criado pelos próprios alunos, um jornal criado pelos próprios professores, ali pelo Grêmio Estudantil. E eu fiquei muito interessado ali, de fazer parte do jornal, de fazer parte da rádio e da escola também. Mas eu tinha só 11 anos de idade, então eles não queriam que eu participasse, porque eu era muito novo. Geralmente, quem participava eram os alunos já que estavam terminando o ensino médio, ensino médio não, ensino fundamental ali, os alunos de 13, 14 anos, que estavam próximos de acabar o ensino fundamental. E eu, com meus 11 anos, fiquei insistindo, perturbando a direção. Eu te conheço, eu sei que quando você se usa com um troço, você é um pidão danado. Comecei a perturbar todo mundo, comecei a falar com todo mundo. E aí, a diretor, os professores, todo mundo começaram a falar comigo, perguntando, né? Por que você quer fazer esse jornal para a tua comunidade? O que está acontecendo? E eu falei, cara, eu ando no meu caminho de casa para a escola, eu comecei a observar vários problemas sociais. Esgoto a seu aberto, ruas esburacadas. No jornal da escola, a gente falava, por exemplo, da falta de manutenção da quadra, falta de material didático, falta de merenda. Já no Jornal da Comunidade, eu queria estar falando ali sobre os problemas que a gente tem dentro da comunidade e que pouco é falado, que a grande mídia não mostra e é pouco visto, pouco falado na sociedade como um todo. Bom, a gente se conhece há 10 anos já, desde a ocupação do complexo. É nesse ponto que eu queria chegar. Você se tornou muito popular porque ficou tweetando real time a ocupação, entre uma mobilização, a gente ficou preocupado com a sua segurança, tinha localização, mas na época você teve uma posição privilegiada, vamos dizer assim, porque você estava no local. Acabou o período, digamos, de intervenção policial. A grande mídia continua ignorando as favelas? Olha, eu acho que sim. A grande mídia ainda, infelizmente, tem ignorado muito. Eu acho que teve um grande diferencial ali naquele momento da chegada das UPPs nas favelas do Rio de Janeiro, que a grande mídia começou a falar mais sobre a favela. Começou a mostrar mais o olhar positivo. Começou a mostrar mais as coisas boas que vêm da favela. A potência que vem da favela. Mas aí eu acho, Elange, que a grande mídia começou a entrar numa narrativa de que esses projetos, essas coisas estavam acontecendo graças à chegada da UPP, que a polícia trouxe paz, esperança e não sei o que tal. Sendo que um projeto de balé que já existia há 10 anos naquela comunidade. Um projeto de futebol, um projeto de modelo disso, daquilo. Muitas coisas que já existiam há muito tempo dentro das favelas e com a chegada da polícia tiveram mais visibilidade, com a chegada da UPP, o Estado presente ali, tiveram mais visibilidade. Mas, ao mesmo tempo, sofremos dos mesmos problemas de sempre. A grande mídia mostrando aquilo como se fosse, ah, chegou agora isso que a polícia entrou na comunidade e não que esse projeto já existia e agora a grande mídia está conseguindo entrar para mostrar. Então, acho que tudo vai da construção da narrativa da grande mídia diante do cenário que se tem. Até o Beltrame admitia, quer dizer, a UPPs, primeiro você tinha, chega a polícia, depois chega a cidadania, chega a escola, chega a saúde e tal. Qual o balanço que você faz hoje das ocupações militares? É, exatamente. Dez anos depois daquela mega ocupação do Complexo do Alemão, que eu fiquei conhecido por narrar através do Twitter, aquilo tudo, eu acho que dez anos depois a gente ainda tem um cenário muito caótico. Quando você para para pensar, por exemplo, de uma criança que naquela época era criança com oito anos de idade, hoje está com dezoito, maior de idade, dez anos depois, e se essa criança, e esse adulto já com dezoito anos, está segurando um fuzil, está segurando uma arma dentro da comunidade, eu acho que tem uma grande responsabilidade, principalmente do Estado, porque em dez anos foi investido, ou melhor, foi jogado fora milhões e milhões de reais, colocando mais polícia dentro da favela, colocando durante dez anos essa UPP, que só trouxe mais morte para a polícia, mais morte de bandidos e mais morte da sociedade como um todo. Então, a gente teve muito mais perdas do que ganhos nesses dez anos. Aí eu fico pensando, algumas vezes, algumas pessoas me perguntam, e se esses dez anos, por exemplo, todos esses milhões que foram investidos na polícia, se fossem investidos com a deseducação, se fossem... Seu áudio. Seu áudio. Seu áudio. Alô? Fala aí. Foi alguma ligação. Voltou, voltou. Você falou, se esse dinheiro todo que fosse investido. Você falou... Interrompeu... Você está me ouvindo? Estou, estou ouvindo. Está me ouvindo? Então, o que você estava falando? Se esse dinheiro todo fosse investido? Exato. Se esse dinheiro todo fosse investido, por exemplo, em saúde, educação, cultura, tecnologia, a gente teria hoje, dez anos depois, um complexo do Alemão diferente. Eu não tenho esse levantamento de quantos milhões, por exemplo, foram gastos com a UPP durante esses dez anos. Mas acredito que foram muitos milhões, inclusive no próprio teleférico. O teleférico teve um gasto de mais de 520 milhões de reais do governo federal, governo estadual e municipal naquela época. E esses 520 milhões praticamente foram jogados no lixo. Está parado o teleférico. Está parado o teleférico. Desde a época das Olimpíadas. O governo do Estado parou, acho que duas semanas depois, que acabou a Paralimpíada. Funcionou durante a Olimpíada, funcionou durante a Paralimpíada. Duas semanas depois, não completou nem um mês que tinha acabado os Jogos Olímpicos e já estavam encerrando as atividades do teleférico. E aí, a gente está aí há quatro anos já praticamente sem esse serviço que era tão essencial para a comunidade. Além de economia financeira, também tinha uma economia de tempo muito importante para a vida dos moradores aqui na favela. A minha opinião pessoal é que, na verdade, os governantes só se preocupam aparentemente com a favela. Na verdade, não é com a favela. É para dar satisfação para o asfalto. Você concorda? Concordo, concordo plenamente. E por isso que, na verdade, quando a gente vê essas operações policiais acontecendo, quando vê essas coisas muito sem planejamento acontecendo, eu acho que é muito isso. A sociedade e a mídia cobram muito do Estado e o Estado quer dar uma resposta rápida. E a resposta rápida que é encontrada é colocar uma polícia, é colocar isso, colocar dessa forma, fazer desse jeito. E não pensar algo a curto, médio e longo prazo. As políticas públicas do nosso país, na verdade, quase nenhuma a gente tem aí que é pensada a médio e longo prazo. Todas são a curto prazo. Os políticos, em geral, pensam sempre no seu mandato ali. Não pensam em quem vem depois para continuar, para dar procedimento, para continuar com esse projeto. Muito pelo contrário. Quando vem um outro eleito, seja governador, presidente ou prefeito, quando vem um outro eleito, quer mudar tudo, quer mudar a cor da logomarca, quer mudar isso, quer mudar o uniforme, quer mudar tudo. E aí você gasta mais dinheiro para mudar isso tudo. E o que é para mudar mesmo a saúde, educação, a cultura, isso não é mudado. E a gente fica aqui à mercê. Moradores ainda vivem aqui dentro do complexo do Alemão. A gente viu muito isso agora na pandemia. Moradores vivendo sem água, limpa dentro de casa. Pessoas carregando baldes d'água de vizinhos, de outras pessoas. Pessoas que não têm acesso ao assinamento básico, não têm banheiro dentro de casa. Muitas pessoas não têm banheiro dentro de casa. Então, como que vive nessa situação? Não vive, praticamente. Você já chegou na pandemia, que é o sistema que é tratar. O MD Bill, você deve ter visto o clique que ele fez, ele fala como é que vai falar contra a aglomeração em favelas. São casas onde moram 12 pessoas, 20 pessoas. Não houve nenhuma... Aliás, eu tenho a impressão que quem disciplinou as coisas do morro foi o tráfico, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. É, aqui no complexo do Alemão, ou em outras favelas em geral, aqui quem manteve mais o controle e a ordem no sentido da pandemia foi esse momento aí do... Foi realmente o tráfico. É, porque, por exemplo, os bailes funk, os bailes funk pararam de funcionar durante 4, 5 meses da pandemia. A gente ficou sem nada acontecendo nas favelas. O controle, né? O uso obrigatório de máscara, muitas dessas coisas foi o próprio tráfico que andou a fazer e ficar. Então, assim, não se teve nada. Quando a gente para para pensar, para vocês terem uma noção, a saúde, né? A saúde aqui do complexo do Alemão, ela... O sistema de saúde, né? As clínicas da família e as UPAs, até hoje, até hoje, a 10 de setembro de 2020, até hoje, eles nos pedem doações de álcool em gel, nos pedem doação de álcool em líquido, nos pedem doação de folha A4, resma de folha A4, porque eles não têm folha para imprimir, para um toalho, para imprimir isso, para imprimir aquilo. Até hoje, eles estavam nos pedindo máscaras para os funcionários, máscaras EPIs. A gente doou o gabinete de crise do Alemão, que você acompanhou, foi formado pelo Voz da Comunidade, pelo Coletivo Bapo Reto e Mulheres em Ação no Alemão, três instituições. Só o gabinete de crise do Alemão doou milhares e milhares de luvas, milhares e milhares de EPIs, todo aquele macacão, aquelas roupas, tudo foram doado para as clínicas da família e até hospitais. O Hospital Getúlio Vargas, o Pande Del Castilho, o Hospital Ronaldo, ela também recebeu. Então, assim, a gente teve muita gente em vários lugares recebendo doações da própria galera da favela que se mobilizou e buscou doações, porque, dependendo do Estado, da Prefeitura, nada disso teria acontecido. Os médicos, quando conversam com a gente, eles falam que até hoje, seis meses depois do início da pandemia, eles nunca receberam nenhuma orientação formal da Prefeitura sobre como tratar, como atender. Eles próprios se viraram, criaram métodos de como fazer a triagem, de como atender, tirando... Muitos desses médicos tiram até hoje dinheiro do seu salário para comprar oxímetro, por exemplo, porque não tem oxímetro. Eles compram o oxímetro com dinheiro do salário deles. Então, ainda assim... É por isso que eu faço aquela pergunta, né? Se esses dez anos aí de UPP aqui dentro do Complexo do Alemão tivesse sido investido em outras áreas, talvez a gente tivesse uma realidade diferente hoje. Você diria, dessa vez eu não vou dar opinião, que nesses dez anos a violência policial aumentou ou diminuiu? Olha, nesse momento da pandemia, eu acho que com essas decisões do STF, diminuiu muito dentro das favelas. A gente teve, no início da pandemia, ali antes dessas decisões, aqui no Alemão, por exemplo, teve uma mega operação, teve na Cidade de Deus, teve no Santa Marta, teve aquela lá de São Gonçalo, que morreu um menino no João Pedro. Tiveram várias operações policiais logo no início da pandemia e com a decisão do STF, com certeza, diminuiu bastante, mas não significa que não esteja acontecendo, muito pelo contrário, ainda está acontecendo em vários lugares, não só no Rio, mas na Baixada Fluminense, na Zona Oeste, em várias favelas ainda tem acontecido operações policiais, a violência policial continua e persiste, não só dentro da favela, como no asfalto também, com pretas e faveladas em vários lugares, como eu relatei outro dia, sobre as revistas que eu passei em agosto. Não, isso é preciso perguntar, toda hora, inclusive essa figura do detido para averiguação não existe, toda hora te param? Toda hora, toda hora. Eu, no mês de agosto, eu fui revistado, não fui só abordado para ver o documento, eu fui abordado para ser revistado, para saber se eu tinha algum tipo de droga, algum tipo de arma, alguma coisa, quatro vezes em 20 dias, no mês de agosto. Do dia 1º até o dia 20, eu fui revistado quatro vezes. E uma dessas vezes, inclusive, o policial perguntou a abordagem, para vocês terem noção da abordagem, que o policial pergunta, não pergunta se você está com droga, pergunta se eu encontrar droga aqui, você vai ver o que vai acontecer. Então, assim, a abordagem de como a polícia faz, como isso tudo acontece, o tratamento que é feito, é de uma forma muito racial, né? Isso é nitidamente visto, porque eu fiz um post no Twitter falando sobre isso, que durante 20 dias eu fui revistado quatro vezes, e vários jovens brancos da Zona Sul que tem carro, que tem moto, que andam sem habilitação, que andam sem cinto, que andam sem nada disso, comentaram no meu Twitter falando que nunca passaram por nenhuma revista na vida nos seus milhares de anos que moram na Zona Sul, que moram em vários lugares da cidade. Então, assim, você vê que é uma coisa de fato racial. E quando eu sou parado, por exemplo, eu olho ao redor e as outras pessoas são paradas, são pessoas da mesma cor que eu, são pessoas pretas, são pessoas que estão de moto, que é o suspeito comum, né? Eu vi até na decisão lá do rapaz que foi preso, não foi do Danilo, não, foi do Luiz, lá de Niterói, que foi preso, o músico, e aí quando o juiz deu a sentença, ele falou que a polícia, na maioria das vezes, ela entende como um suspeito comum. Isso deveria parar, na verdade, mas ainda continua e a gente é tratado como um suspeito comum, né? Por ser preto. René, a gente sabe que tem muitos integrantes da população negra que não se reconhecem como negros. Então, a gente sabe que no asfalto há muito racismo. Tem racismo na favela? Olha, tem racismo na favela, mas acho que o racismo da favela, ele parte muito mais por uma questão de ignorância, de não saber do que o racismo elitizado que sabe, na maioria das vezes, mas age daquela maneira porque foi, aprendeu, né, com seus avós, com seus pais, com sua família a tratar o preto desse jeito. Como aconteceu o caso da menina dentro da escola que foi chamada de macaca outro dia na Zona Sul. Então, eu acho que a gente, quando a gente fala de educação, né, educação para jovens pretos e favelados, de inclusão da pauta do racismo, a gente precisa melhorar a qualidade de ensino principalmente, principalmente, a gente precisa melhorar a qualidade da educação das pessoas mais ricas, da elite da sociedade, porque a qualidade do ensino da elite da sociedade, ela não é, é péssima, porque ela não fala sobre racismo, ela não, ela não trata nada sobre esse assunto e age de maneira preconceituada, reproduz todo o racismo, reproduz todo o preconceito que existe na sociedade. Então, acho que tem que pensar também na educação da elite. Eu fiz essa mesma pergunta para o Celso Ataíde, Cufa, você conhece, claro, e nem é pregando a violência, mas o que se fala é o seguinte, décadas e décadas de manifestações pacíficas, Larindo, Martin Luther King, Duganji e tal, não está na hora de ter posicionamentos mais, não estou dizendo violentos, mas mais contundentes? Ou você acha que o caminho é esse mesmo? Eu super acho, super acho que a gente precisa ter posicionamentos mais contundentes, não só na internet, como já vem acontecendo há alguns anos, há pouco tempo, acho que essa liberdade que a gente criou, que a gente tem nas redes sociais, na internet, é muito importante, é muito fundamental para a democracia, é muito fundamental para a liberdade de expressão, mas acho que a gente precisa tratar melhor desse assunto, ser mais contundente, foi o que você falou, a gente precisa falar mais de forma firme, os movimentos precisam ser fortalecidos, as causas precisam ser cada vez mais, ter ênfase, a gente precisa ter foco nas nossas causas e falar, sendo que o grande problema, eu estava até numa discussão outro dia sobre isso, o grande problema acho que do nosso país é que a gente enquanto estava ali protestando a morte do João Pedro, lá na frente do Palácio Guanabara, outros dois jovens estavam sendo assassinados em outras favelas no Rio de Janeiro, lá na Tijuca, não sei se foi na Formiga ou no Salgueiro, e outro lá na Cidade de Deus, enquanto estava rolando uma distribuição de cesta básica, então assim, a diferença do nosso país, dos Estados Unidos e outros países, por exemplo, que protestam, que têm ações contundentes de combate ao racismo, por exemplo, é que no nosso país a gente tem jovens morrendo, jovens negros morrendo a todo momento, então você não consegue descansar, tem uma amiga aqui do Complexo do Alemão que é ativista, Renata Trajano, que ela fala, a gente não descansa, a gente não tem um dia de paz, porque todo dia acontece alguma coisa, e aí começou a surgir a história desse jovem preso e justamente músico lá de Niterói, depois surgiu um outro de São Gonçalo, agora surgiu um outro da Rocinha e tem surgido cada vez mais, e não acontece, na verdade, que não tem surgido mais, as pessoas estão dando mais visibilidade, estão mostrando mais, agora com essa potência que a gente tem através das redes sociais. Você trafega bem em anticelebridades, a maior parte dela branca, tem essa, eu acho que é uma patrulha do tal do lugar de fala, você acha que tem que ser preto para se manifestar contra o racismo? Não, acho que não tem que ser preto para se manifestar contra o racismo, acho que quando se fala lugar de fala, é o posicionamento de você se colocar, você que é um jovem negro, o jovem branco, por exemplo, respeitar a fala de um jovem negro, isso é você respeitar o meu lugar de fala, que eu estou falando que eu estou me posicionando dessa forma, e você compartilhar, e você quiser falar também, mostrar o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, eu, o que eu digo é o jovem negro em geral, seja Raul Santiago, seja Buba Guiar, sejam outros jovens de várias favelas do nosso país que têm feito e falado muitas coisas, então eu acho que o jovem branco, a elite branca, principalmente, ela precisa se posicionar, eu acho que quando os artistas são pressionados, os artistas brancos, principalmente, são pressionados a falar, muitos deles até buscam saber como falar, não sabem como falar, o que falar, para onde falar, ficar com medo do cancelamento depois se posicionar de forma errada, então eu acho que a gente viu agora nesse momento da pandemia, muitos artistas cedendo suas contas, para jovens negros, eu vi a Luana Genô ocupando uma conta, o Hélio Dela Penha ocupando outra, o Raul Santiago outra, eu vi vários jovens, várias pessoas ocupando várias contas, de artistas super influentes, com milhões de seguidores, e eu acho que é isso mesmo, acho que a gente precisa cada vez mais abrir o espaço, principalmente, se você é um branco privilegiado, temos que abrir esse espaço para que seja falado sobre outros temas, outros assuntos que a sociedade não está acostumada a ouvir, a colocar em prática também. Uma coisa que eu, dentro do choque, ainda mais chocante, que nos Estados Unidos são policiais brancos matando pretos. No Brasil, no Rio, a maior parte dos policiais também é preta, o que você diz policial preto matando preto? É falta de consciência, é um preconceito tão cultural, eu acho muito mais chocante, você acha não? Olha, realmente é mais chocante, mas eu acho que isso vem muito da nossa cultura de não sabermos a nossa história. Quando você para para pensar, por exemplo, que esse policial negro ele não sabe, não estudou na escola sobre a história do racismo, ele não estudou sobre a história da escravidão do nosso país, o último país a abolir a escravidão com um século e pouquinho agora, então a gente sofre muito por não sabermos a nossa história, então acho que o povo brasileiro não sabe, a gente não tem um museu, um museu grande no nosso país que conte a história do que foi a escravidão, por exemplo, a gente não tem um livro de história dentro da escola, a gente não tem uma disciplina que fale sobre isso, e quando no contexto histórico é falado do Brasil, é só falado dos índios, os índios chegaram, os índios aqui, os índios para lá e tudo mais, e pouco ou quase nunca é falado sobre a história da escravidão e, inclusive, da potência dos negros, porque os negros foram os que criaram as maiores soluções, invenções do nosso país e muitos dos brancos acabaram apadrinhando, falando, ah, é a minha história, é meu, eu que criei isso, eu que inventei, mas na verdade foram os negros que criaram a partir das suas necessidades e não a partir de um interesse financeiro, político, coisa do tipo. Renê, eu vou até entender, nem sei qual vai ser a resposta, mas assim, como jornalista, veículo de comunicação, no morro, quando você vai tratar dos problemas, até com a questão de sobrevivência, vocês não mexem com o tráfico, não? Não, a gente não fala sobre questões do tráfico e raramente também falamos sobre questões da polícia, a gente não se posiciona como um grupo de ativistas, por exemplo, a gente sempre se posiciona como um grupo de jornalistas, um grupo de comunicadores, que tem diversas pautas e diversas editorias, a gente não está aqui para reproduzir a mesma coisa que a grande mídia produz diariamente, a mídia sempre produz que a favela é um lugar de violência, de tiros, de mortes, disso, daquilo, de drogas, de tráfico, esse não é o nosso objetivo, a gente que mora aqui sabe como é a vida aqui dentro, as pessoas que moram aqui sabem como é a vida aqui dentro, a gente não está aqui para julgar, para falar, para mostrar, a gente está aqui para se posicionar diante, como o nome próprio diz, a voz das comunidades, para mostrar a voz das comunidades, para mostrar a potência que nós temos nas comunidades, nas favelas e que pouco é falado, pouco é mostrado, então a gente não interfere, não fala, ah, porque o tráfico já tem boca de fumo aqui, tem boca de fumo ali, isso não é pauta para a gente, para a gente, o que é pauta são os problemas sociais que a gente vive diariamente os descassos, por exemplo, da falta de saneamento básico, a falta de água potável chegando a cada recurso, os empreendedores, a gente mostra um outro tipo de problema social e a gente mostra o que tem aqui de potente acontecendo, nessa pandemia, por exemplo, a gente contou histórias de centenas de empreendedores de várias favelas, divulgamos informações para realmente das pessoas interessantes, até a Melissa comentou aqui, a gente divulga de quem e para quem realmente interessa, o nosso objetivo aqui é falar para o morador, a gente não quer falar para fora, consequentemente, a gente fala para fora, porque no Twitter, por exemplo, nós temos um público de mais de 400 mil seguidores e a maior parte do nosso público no Twitter é de fora, o nosso público do WhatsApp, do Instagram e do Facebook é um público interno, do jornal impresso é um público interno e o nosso público online é um público muito misto, tem muita gente de fora, tem muita gente de dentro, a gente fala para todo mundo, inclusive muitos jornalistas, muita gente da grande mídia hoje em dia usa o nosso canal como fonte, usa como fonte para poder fazer suas pautas, para poder narrar suas coisas, falar sobre o que está acontecendo, como está acontecendo, então eu acho que a gente tem crescido, você principalmente acompanhou muito durante esse tempo todo, eu lembro das suas palavras, das suas coisas, falando assim, garoto, vai para a faculdade, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu lembro de todos os nossos puxões de orelha, da Flávia Oliveira, de tudo isso, desde aquela época lá de 2010, eu ali com 17 anos, e muita gente não imaginava onde isso iria parar, como isso iria parar, onde isso pudesse parar, e onde o Voz está chegando hoje em dia, e onde vai chegar ainda muito mais, enfim. Como a Voz colaborou com a comunidade nessa pandemia? Eu sei que vocês fizeram vários projetos, tem até um aplicativo, conta aí para a gente. É, a gente, primeiro a gente começou comunicando, quando começou a falar aquilo assim, pandemia, pandemia, o que é isso? A gente mesmo não sabia, a gente começou a falar assim, o que é isso? O que está acontecendo? Pandemia, isso, aquilo, e a gente começou a buscar, procurar saber informações, e aí começamos a divulgar para os moradores, falar, fique em casa, se proteja, lava sua mão com água e sabão, use máscara, faça isso, não, nem use máscara, porque no início não falava de máscara, só um pouquinho depois. A gente começou a fazer uma comunicação sobre o que estava rolando naquele momento, e aí a gente começou a falar, a mostrar, começamos isso, naquilo, de repente, a gente se deparou com os moradores falando para a gente, vocês estão falando para a gente ficar em casa, mas eu vendo o almoço para comprar a jança, como que eu vou ficar dentro de casa se eu preciso trabalhar no metrô, no trem, no ônibus, na rua, camelô, eu sou informal, eu não tenho trabalho formal, eu preciso ir para a rua, não tenho como ficar em casa, e aí a gente começou a falar, caraca, as pessoas não têm como ficar em casa, as pessoas vão sair para a rua, aí a gente começou a ver coisas assim, ah, como que eu vou fazer a higienização se eu não tenho água e sabão está muito caro, não tenho como comprar sabão, eu compro sabão ou como comida? Eu falei, caraca, a gente começou a pensar, aí eu me reuni com o Raul Santiago, Renata Trajano, a galera do Voz, Marcela, Gustavo, Felipe, a galera toda, Raul Santiago, Camila Moradia, do Equipe Completa do Alemão, começamos a nos reunir, e aí a gente falou, cara, vamos pensar em uma coisa que a gente pode fazer, vamos doar primeiro material de higiene, aí começamos doando água, sabão, começamos a pedir doação dali, doação aqui, usar nossas redes sociais, usar esses artistas que você falou, começamos a usar essa galera aí para pedir doações, começamos a distribuir água, distribuir sabão, e as pessoas falavam, a gente precisa de comida, estamos sem comida em casa, aí mandava foto do armário, vazio, sem comida, a outra pessoa mandava foto disso, daquilo, as pessoas começaram e as pessoas começaram a mandar muitas fotos das suas casas vazias, da dispensa, sem comida, falaram, por favor, me ajuda, preciso de uma cesta básica, preciso de uma comida, e a gente começou a ajudar, começamos a fazer doações, começamos a buscar doações para poder ajudar as pessoas, doando cesta básica, doando isso, e aí nessa brincadeira de doar cesta básica, de ajudar as pessoas, a gente já está com cinco meses do gabinete de crise do Alemão, e nesses cinco meses do gabinete, a gente já fez doação de mais de 16 mil cestas básicas, a gente já fez doação de mais de 200 mil litros de água, a gente doou mais de 100 toneladas de sabão, a gente conseguiu ajudar não só o complexo do Alemão, o gabinete de crise em algum momento, que a gente começou a falar assim, nossa, a gente virou redistribuidora, a gente começou a redistribuir doações para outras instituições, para outras favelas que não estavam arrecadando como a gente, então a gente começou a doar cesta básica para outros lugares, a gente começou a doar material de higiene, chinelo que a gente recebia, tudo que a gente estava recebendo, a gente começou a doar para outras pessoas, para outras favelas aqui do Rio de Janeiro, e aí começamos a pensar, e na parte jornalística, na equipe de jornalismo do Voz, num primeiro momento, a equipe ficou toda em casa, enquanto a equipe de produção, a equipe de ações sociais estava na rua o tempo inteiro, buscando doações e fazendo doações, a equipe de jornalismo ficou toda em casa, fazendo todo o trabalho de formiguinha de casa, contratamos mais gente, tivemos que chamar mais pessoas para poder trabalhar, porque a demanda foi absurda, as pessoas perguntavam para a gente informações de como se proteger, o que fazer, para onde ir, as pessoas faziam até, passavam para a gente os sintomas que estavam sentindo, e queriam saber o que fazia, ficar em casa, ir para o hospital, fazer isso, fazer aquilo, então a gente resolveu criar o aplicativo, o aplicativo do Voz Comunidade, ele surgiu em, acho que foi em abril que a gente começou, é, foi logo um pouquinho, um mês mais ou menos depois do início da pandemia, a gente surgiu com o aplicativo que foi o objetivo principal é até hoje combater a desinformação, porque tem muitas pessoas surgindo. Passa o nome do aplicativo, pessoal. O aplicativo é Voz das Comunidades, está na Apple Store, está no Android também, a Play Store, só baixar, procurar Voz das Comunidades, você vai encontrar lá o primeiro aplicativo que a gente mostra ao cotidiano, e a gente começou a criar, né, outras sessões ali dentro do aplicativo, tem uma sessão de vídeo, tem uma sessão de live ali para notícias ao vivo em tempo real e o objetivo principal ali é para a gente mostrar o que tem de notícias falsas circulando também, né, e aí corrigir, e aí tentar de alguma forma ajudar as pessoas nesse momento da pandemia. Uma das coisas que você comentou comigo é que quando havia os registros de morte, quem morria na favela, no complexo alemão, chegava no hospital, morria, aí registrava a morte em vez de ser na favela, no bairro onde ela estava. Isso aconteceu muito? Aconteceu demais. O complexo, ele abrange quantos bairros? Cinco bairros. Ramos, Bom Sucesso, Olaria, Inhauma e Higienópolis. É, são cinco bairros. Qual é a população estimada? E aí, aqui a gente tem cerca de 180 mil habitantes aproximadamente. 180 mil. É uma cidadezinha, né? É. Mas fala esse negócio da notificação, essa malandragem que eu vi. É, e aí a gente começou a ver que não estavam registrando. Quando a gente olhou no painel da prefeitura, a gente atualizava, a gente não via as mortes do alemão, não via os casos confirmados do complexo do alemão. E os bairros de Bom Sucesso, Ramos, Olaria, Auma, tudo estavam subindo muito. Né? E aí, caraca, como que está acontecendo que está, os bairros ao redor estão tudo com números e aqui no alemão não está. Mesmo a gente sabendo, porque a gente estava em contato desde o início com os médicos da clínica da família, os médicos das UPAs e os médicos falaram, morreu dois hoje, teve três óbitos, teve cinco óbitos, teve isso, teve aquilo. Tantas pessoas foram atendidas. Com todas essas informações que a gente tinha, a gente não via esses dados chegando no painel da prefeitura. Foi aí que a gente decidiu criar o próprio painel. Não, vamos criar nosso painel, vamos fazer a nossa solução, vamos fazer a partir daqui. E aí, com os dados que a clínica da família e a UPA nos passavam, a gente criou um painel Covid-19 das favelas, que começou a mostrar a realidade não só do complexo do alemão, como do complexo da penha, do complexo da maré, do complexo de manguinhos, da cidade de Deus, da Rocinha, do Vidigal. Começou a ter informações de várias clínicas da família, de várias UPAs da cidade. E aí, a gente começou a ter uma noção, mais ou menos, de como estava a realidade. Hoje, a gente tem aquele site Covid por CEP, que a gente acessa, e a gente consegue ver todos os casos confirmados, todos os óbitos dentro da favela, a partir do CEP. Porque ainda hoje, o painel da prefeitura, ele não mostra o número real de casos confirmados de óbitos, até hoje, que aconteceram nas favelas do Rio de Janeiro. Fora da pandemia, fala sobre os projetos que você desenvolve. Tem Páscoa, tem vários projetos que normalmente a voz toca. Quais são eles? A gente tem projetos de Páscoa, tem projetos no Dia das Crianças, temos projetos de Natal, e temos um projeto de levar cultura, de trazer atividades culturais, sociais para dentro das favelas, que é o projeto de shows. Inclusive, você já veio, você foi o que nos ajudou naquele primeiro momento lá do Arraia da Paz, né? O teleférico estava funcionando, mas não peguei o teleférico. Foi quando o Leone tocou, né? Puta show. Puta show. E aí, a gente conseguiu fazer desde 2011, trazer eventos para cá, para o Complexo do Alemão. A gente começou a fazer os shows, trazendo para o Complexo do Alemão um show, por exemplo, da Preta Gil, nós trouxemos Arlindo Cruz, trouxemos o Mumuzinho, trouxemos vários artistas do samba, vários de funk, de pagode, MPB, uma galera, né? O Leone, que você falou, que veio. Aí começamos a trazer esses artistas para fazer show aqui dentro da comunidade, né? O pessoal não tem condições de pagar por um show, de ir num show, muitas das vezes, com várias pessoas. E aí a gente começou a promover esses eventos aqui dentro da comunidade. Começamos a trazer esses shows, esses eventos culturais, sociais para cá. Começamos a trazer ações, ação global. E aí, com isso tudo, chamou a atenção até da Glória Pérez, né? A Glória Pérez, que naquela época do Complexo do Alemão também começou a me seguir. E ela me chamou a atenção e falou, cara, eu quero mostrar a realidade aí do alemão que você fala tanto no Twitter. Eu quero mostrar isso na novela. Você virou personagem de novela. E aí ela surge com a novela Salve Jorge. Aí ela falou, Renê, eu quero ir no Complexo do Alemão, mas quero que você me leve. Eu falei, tá bom, vambora. E eu estava com, foi em 2011 isso, eu ainda tinha 17 anos e eu sendo guia da Glória Pérez aqui no Alemão com 17 anos, mostrando a ela a realidade da favela, mostrando os personagens, ícones aqui dentro para ela poder conhecer. E depois, mas está referindo a novela. Ela comeu a empadinha da sua avó? Comeu a empadinha da minha avó. Ela está me devendo essa empadinha. Faz uma forma dessa empadinha que assim que baixar a poeira, mesmo sem teleférico, eu vou querer experimentar. Fechado, fechado. Você já foi sondado para a política? E o que você pensa a respeito? Várias vezes, né? Desde os 18 anos, eu sou convidado por vários partidos de direita, de esquerda, de centro, disso, daquilo. Todo mundo chama. Ah, por favor, você vai se candidatar, você vai trazer muitos votos, você vai isso, você vai aquilo, né? Todo mundo me chama. Eu falo, eu, de fato, eu, Renê, não tenho interesse. O meu objetivo na comunicação, na comunicação comunitária é muito maior que qualquer coisa. Esperando ele entrar. Oi, Renê. Opa. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Que bagulho é esse que tem atrás de você? Isso aqui é um quadro? Obra de arte. Sua? Não é minha, não. Nossa. O Alan que fez, um dos voluntários nossos aqui do Voz. Você está num terraço, é isso? É, como se fosse um terraço aqui do Voz, mas é um quintal. Maravilha. Renê, vamos começar do começo. Eu conheço a história, mas vamos dividir com o pessoal. Como é que surgiu a história? Você começou a querer fazer um jornal com nove anos de idade, é isso? Foi. Então, contei. Exatamente. Eu, com 11 anos de idade, logo que eu estava estudando na escola, ensino fundamental, estudava na escola municipal Alcídio de Gáspere, aqui no complexo do Alemão. Essa escola fica aqui dentro, perto do Morro do Adeus mesmo. E dentro dessa escola existia um jornal criado pelos próprios alunos, um jornal criado pelos próprios professores ali pelo Grêmio Estudantil. E eu fiquei muito interessado ali de fazer parte do jornal, de fazer parte da rádio da escola também. Mas eu tinha só 11 anos de idade, então eles não queriam que eu participasse porque eu era muito novo. Geralmente, quem participava eram os alunos já que estavam terminando o ensino médio. Ensino médio não, o ensino fundamental ali, os alunos de 13, e 14 anos. Estavam próximos de acabar o ensino fundamental. E eu, com meus 11 anos, fiquei insistindo, perturbando a diretora. Eu te conheço, eu sei que quando você se usa com troço, você é um pidão. Exato. Comecei a perturbar todo mundo, comecei a falar a todo mundo, e aí a diretora, os professores, todo mundo começaram a falar comigo, perguntando, por que você quer fazer esse jornal para a tua comunidade? o que está acontecendo? Eu falei, cara, eu ando no meu caminho de casa para a escola, eu comecei a observar vários problemas sociais. Esgoto a seu aberto, ruas esburacadas. No Jornal da Escola, a gente falava, por exemplo, da falta de manutenção da quadra, falta de material didático, falta de merenda. Já no Jornal da Comunidade, eu queria estar falando ali sobre os problemas que a gente tem dentro da comunidade e que pouco é falado, que a grande mídia não mostra, e é pouco visto, pouco falado na sociedade como um todo. Bom, a gente se conhece há 10 anos já, desde a ocupação do complexo. É nesse ponto que eu queria chegar. Você se tornou muito popular porque ficou tweetando real time a ocupação, aí teve uma mobilização, a gente ficou preocupado com a sua segurança, tinha localização, mas na época você teve uma posição privilegiada, vamos dizer assim, porque você estava no local. Acabou o período, digamos, de intervenção policial. A grande mídia continua ignorando as favelas? Olha, eu acho que sim, a grande mídia ainda, infelizmente, tem ignorado muito. Eu acho que teve um grande diferencial ali naquele momento da chegada das UPPs nas favelas do Rio de Janeiro que a grande mídia começou a falar mais sobre a favela. Começou a mostrar mais o olhar positivo, começou a mostrar mais as coisas boas que vêm da favela, a potência que vem da favela. Mas aí, eu acho, Elange, que a grande mídia começou a entrar numa narrativa, começou a entrar numa narrativa de que esses projetos, essas coisas estavam acontecendo graças à chegada da UPP, que a polícia trouxe paz, esperança e não sei o que tal, sendo que um projeto de balé que já existia há 10 anos naquela comunidade, um projeto de futebol, um projeto de modelo, disso, daquilo, muitas coisas que já existiam há muito tempo dentro das favelas e com a chegada da polícia tiveram mais visibilidade, com a chegada da UPP, o Estado presente ali, tiveram mais visibilidade, mas ao mesmo tempo sofremos dos mesmos problemas de sempre, a grande mídia mostrando aquilo como se fosse ah, chegou agora isso que a polícia entrou na comunidade e não que esse projeto já existia e agora a grande mídia está conseguindo entrar para mostrar. Então, acho que tudo vai da construção da narrativa da grande mídia diante do cenário que se tem. É, até o Beltrame admitia, quer dizer, a UPP, primeiro você tinha, chega a polícia, depois chega a cidadania, chega a escola, chega a saúde e tal. Qual o balanço que você faz hoje das ocupações militares? É, exatamente. Dez anos depois daquela mega ocupação do Complexo do Alemão que eu fiquei conhecido por narrar através do Twitter, aquilo tudo, eu acho que dez anos depois a gente ainda tem um cenário muito caótico, né? Você para para pensar, por exemplo, de uma criança que naquela época era criança com oito anos de idade e hoje está com 18 maiores de idade, né, dez anos depois e se essa criança e esse adulto já com 18 anos está segurando um fuzil, está segurando uma arma dentro da comunidade, eu acho que tem uma grande responsabilidade principalmente do Estado porque em dez anos foi investido ou melhor, foi jogado fora milhões e milhões de reais colocando mais polícia dentro da favela, colocando durante dez anos essa UPP que só trouxe mais morte para a polícia, mais morte de bandidas e mais morte da sociedade como um todo. Então, a gente teve muito mais perdas do que ganhos nesses dez anos. Aí eu fico pensando, né, algumas vezes algumas pessoas me perguntam e se esses dez anos, por exemplo, todos esses milhões que foram investidos na polícia, se fossem investidos em educação, se fossem... Seu áudio. Seu áudio. Seu áudio. Alô? Fala aí. Foi alguma ligação? Voltou, voltou. Você falou, se esse dinheiro todo que fosse investido. Você falou... Interrompeu... Você está me ouvindo? Estou, estou ouvindo. Está me ouvindo? Interrompeu quando você estava falando. Se esse dinheiro todo fosse investido. Exato. Se esse dinheiro todo fosse investido, por exemplo, em saúde, educação, cultura, tecnologia, a gente teria hoje, dez anos depois, um complexo do Alemão diferente. Eu não tenho esse levantamento de quantos milhões, por exemplo, por um gasto com a UPP durante esses dez anos. Mas acredito que foram muitos milhões, inclusive no próprio teleférico. O teleférico teve um gasto de mais de 520 milhões de reais do governo federal, governo estadual e municipal naquela época. E esses 520 milhões praticamente foram jogados no lixo. Está parado o teleférico. Está parado o teleférico. Desde a época das Olimpíadas. O governo do Estado parou acho que duas semanas depois que acabou a Paralimpíada. Funcionou durante a Olimpíada, funcionou durante a Paralimpíada. Duas semanas depois, não completou nem um mês que tinha acabado os Jogos Olímpicos e já estavam encerrando as atividades do teleférico. E aí, a gente está aí há quatro anos já praticamente sem esse serviço que era tão essencial para a comunidade. além de economia financeira, também tinha uma economia de tempo muito importante para a vida dos moradores aqui na favela. A minha opinião pessoal é que, na verdade, os governantes só se preocupam aparentemente com a favela. Na verdade, não é com a favela. É para dar satisfação para o asfalto. Você concorda? Concordo. Concordo plenamente. E por isso que, na verdade, quando a gente vê essas operações policiais acontecendo, quando vê essas coisas muito sem planejamento acontecendo, eu acho que é muito isso. A sociedade e a mídia cobram muito do Estado e o Estado quer dar uma resposta rápida. E a resposta rápida que é encontrada é colocar mais polícia, é colocar isso, colocar dessa forma, fazer desse jeito. E não pensar algo a curto, médio e longo prazo. As políticas públicas do nosso país, na verdade, quase nenhuma a gente tem aí que é pensada a médio e longo prazo. Todas são a curto prazo. Os políticos, em geral, pensam sempre no seu mandato ali. Não pensam em quem vem depois para continuar, para dar procedimento, para continuar com esse projeto. Muito pelo contrário. Quando vem um outro eleito, seja governador, presidente ou prefeito, quando vem um outro eleito, quer mudar tudo, quer mudar a cor da logomarca, quer mudar isso, quer mudar o uniforme, quer mudar tudo. E aí você gasta mais dinheiro para mudar isso tudo. E o que é para mudar mesmo a saúde, educação, a cultura, isso não é mudado. E a gente fica aqui à mercê. Moradores ainda vivem aqui dentro do complexo do Alemão. A gente viu muito isso agora na pandemia. Moradores vivendo sem água, limpa dentro de casa. Pessoas carregando baldes de água de vizinhos, de outras pessoas. Pessoas que não têm acesso a saneamento básico, não têm banheiro dentro de casa. muitas pessoas não têm banheiro dentro de casa. Então, como que vive nessa situação? Não vive, praticamente. Você já chegou na pandemia, que é o sistema que é para o papo. O MD Bill, você deve ter visto o clique que ele fez, ele fala, como é que vai falar contra a aglomeração em favelas se são casas onde moram 12 pessoas, 20 pessoas? Não houve nenhuma... Aliás, eu tenho a impressão que quem disciplinou as coisas do humor foi o tráfico, não é? Sem dúvidas, sem dúvidas. É, aqui no Complexo do Alemão ou em outras favelas em geral, aqui quem manteve mais o controle e a ordem aí no sentido da pandemia foi esse momento aí do... Foi realmente o tráfico. É incrível. que, por exemplo, os bailes funk, os bailes funk pararam de funcionar durante 4, 5 meses da pandemia. A gente ficou sem nada acontecendo nas favelas. O controle, o uso obrigatório de máscara, muitas dessas coisas foi o próprio tráfico que andou a fazer e ficar. Então, assim, não se teve nada. Quando a gente para para pensar, para vocês terem uma noção, a saúde, a saúde aqui do Complexo do Alemão, ela... O sistema de saúde, as clínicas da família e as UPAs, até hoje, até hoje, a 10 de setembro de 2020, até hoje, eles nos pedem doações de álcool em gel, nos pedem doação de álcool em líquido, nos pedem doação de folha A4, resma de folha A4, porque eles não têm folha para imprimir prontuário, para imprimir isso, para imprimir aquilo. Até hoje, eles estavam nos pedindo máscaras para os funcionários, máscaras, EPIs. A gente doou o Gabinete de Crise do Alemão, que você acompanhou, foi formado pelo Voz da Comunidade, pelo Coletivo Bapo Reto e Mulheres em Ação no Alemão, três instituições. Só o Gabinete de Crise do Alemão doou milhares e milhares de luvas, milhares e milhares de EPIs, todo aquele macacão, aquelas roupas, estudos foram doados para as clínicas da família e até hospitais. O Hospital Getúlio Vargas, o Pande Del Castilho, o Hospital Ronaldo também recebeu. Então, assim, a gente teve muita gente em vários lugares recebendo doações da própria galera da favela que se mobilizou e buscou doações, porque, dependendo do Estado, da Prefeitura, nada disso teria acontecido. os médicos quando conversam com a gente, eles falam que até hoje, seis meses depois do início da pandemia, eles nunca receberam nenhuma orientação formal da Prefeitura sobre como tratar, como atender. Eles próprios se viraram, criaram métodos de como fazer a triagem, de como atender, tirando, muitos desses médicos tiram até hoje dinheiro do seu salário para comprar oxímetro, por exemplo, porque não tem oxímetro. Eles compram o oxímetro com o dinheiro do salário deles. Então, ainda assim, por isso que eu faço aquela pergunta, se esses dez anos de UPP aqui dentro do Complexo do Alemão tivesse sido investido em outras áreas, talvez a gente tivesse uma realidade diferente hoje. Você diria, dessa vez eu não vou dar a opinião, que nesses dez anos a violência policial aumentou ou diminuiu? Olha, nesse momento da pandemia, eu acho que com essas decisões do STF diminuiu muito dentro das favelas. A gente teve no início da pandemia, ali antes dessas decisões, aqui no Alemão, por exemplo, teve uma mega operação, teve na Cidade de Deus, teve no Santa Marta, teve aquela lá de São Gonçalo, que morreu um menino, o João Pedro. Tiveram várias operações policiais logo no início da pandemia e com essa decisão do STF, com certeza diminuiu bastante, mas não significa que não esteja acontecendo, muito pelo contrário, ainda está acontecendo em vários lugares, não só no Rio, mas na Baixada Fluminense, na Zona Oeste, em várias favelas ainda tem acontecido operações policiais, a violência policial continua e persiste, não só dentro da favela, como no asfalto também, com pretas e faveladas em vários lugares, como eu relatei outro dia, sobre as revistas que eu passei em agosto. Não, eu preciso te perguntar, toda hora, inclusive essa figura do detido para a averiguação não existe, toda hora te param? Toda hora, toda hora. Eu, no mês de agosto, eu fui revistado, não fui só abordado para ver o documento, eu fui abordado para ser revistado, para saber se eu tinha algum tipo de droga, algum tipo de arma, alguma coisa, quatro vezes em 20 dias, no mês de agosto. Do dia 1º até o dia 20, eu fui revistado quatro vezes. E uma dessas vezes, inclusive, o policial perguntou a abordagem, para você ter noção da abordagem, o policial pergunta, não pergunta se você está com droga, pergunta se eu encontrar droga aqui, você vai ver o que vai acontecer. Então, assim, a abordagem de como a polícia faz, como isso tudo acontece, o tratamento que é feito, é de uma forma muito racial, isso é nitidamente visto, porque eu fiz um post no Twitter falando sobre isso, que durante 20 dias eu fui revistado quatro vezes, e vários jovens brancos da Zona Sul, que tem carro, que tem moto, que andam sem habilitação, que andam sem cinto, que andam sem nada disso, comentaram no meu Twitter falando que nunca passaram por nenhuma revista na vida nos seus milhares de anos que moram na Zona Sul, que moram em vários lugares da cidade. Então, assim, você vê que é uma coisa de fato racial. e quando eu sou parado, por exemplo, eu olho ao redor, as outras pessoas que são paradas, são pessoas da mesma cor que eu, são pessoas pretas, são pessoas que estão de moto, que é o suspeito comum, né? Eu vi até na decisão lá do rapaz que foi preso, não foi do Danilo, não, foi do Luiz, lá de Niterói, que foi preso, o músico, e aí quando o juiz deu a sentença, ele falou que a polícia, na maioria das vezes, ela entende como um suspeito comum. Isso deveria parar, né, na verdade, mas ainda continua e a gente é tratado como um suspeito comum, né, por ser preto. René, a gente sabe que tem muitos integrantes da população negra que não se reconhecem como negros. Então, a gente sabe que no asfalto há muito racismo. Tem racismo na favela? Olha, tem racismo na favela, mas acho que o racismo da favela, ele parte muito mais por uma questão de ignorância, de não saber, do que o racismo elitizado, que sabe, na maioria das vezes, mas age daquela maneira, porque foi, aprendeu, né, com seus avós, com seus pais, com sua família, a tratar o preto desse jeito, como aconteceu o caso da menina dentro da escola que foi chamada de macaca outro dia na Zona Sul. Então, eu acho que a gente, quando a gente fala de educação, né, educação para jovens pretos e favelados, de inclusão da pauta do racismo, a gente precisa melhorar a qualidade de ensino principalmente, principalmente, a gente precisa melhorar a qualidade da educação das pessoas mais ricas, da elite da sociedade, porque a qualidade do ensino da elite da sociedade, ela não é, é péssima, porque ela não fala sobre racismo, ela não trata nada sobre esse assunto e age de maneira preconceituosa, reproduz todo o racismo, reproduz todo o preconceito que existe na sociedade. Então, acho que tem que pensar também na educação da elite. eu fiz essa mesma pergunta para o Celso Ataíde, Cufa, você conhece, claro, e nem é pregando a violência, mas o que se fala é o seguinte, décadas e décadas de manifestações pacíficas, Lariano, Martin Luther King, Duganji e tal, não está na hora de ter posicionamentos mais, não estou dizendo violentos, mas mais contundentes? Ou você acha que eu também é isso mesmo? Eu super acho, super acho que a gente precisa ter posicionamentos mais contundentes, não só na internet, como já vem acontecendo há alguns anos, há pouco tempo, acho que essa liberdade que a gente criou, que a gente tem nas redes sociais, na internet, é muito importante, é muito fundamental para a democracia, é muito fundamental para a liberdade de expressão, mas acho que a gente precisa tratar melhor desse assunto, ser mais contundente, foi o que você falou, a gente precisa falar mas de forma firme, os movimentos precisam ser fortalecidos, as causas precisam ser cada vez mais, ter ênfase, a gente precisa ter foco nas nossas causas e falar, sendo que o grande problema, eu estava até numa discussão outro dia sobre isso, o grande problema acho que do nosso país é que a gente enquanto estava ali protestando a morte do João Pedro, lá na frente do Palácio Guanabara, outros dois jovens estavam sendo assassinados em outras favelas, no Rio de Janeiro, lá na Tijuca, não sei se foi na Formiga ou no Salgueiro, e outro lá na Cidade de Deus, enquanto estava rolando uma distribuição de cesta básica, então assim, a diferença do nosso país, dos Estados Unidos e outros países, por exemplo, que protestam, que tem ações contundentes de combate ao racismo, por exemplo, é que no nosso país a gente tem jovens morrendo, jovens negros morrendo a todo momento, então você não consegue descansar, tem uma amiga aqui do Complexo do Alemão que é ativista, Renata Trajano, que ela fala, a gente não descansa, a gente não tem um dia de paz, porque todo dia acontece alguma coisa, e aí começou a surgir a história desse jovem preso e justamente músico lá de Niterói, depois surgiu um outro de São Gonçalo, agora surgiu um outro da Rocinha e tem surgido cada vez mais e não acontece, na verdade, que não tem surgido mais, as pessoas estão dando mais visibilidade, estão mostrando mais, agora com essa potência que a gente tem através das redes sociais. Você trafega bem entre celebridades, a maior parte dela branca, tem essa, eu acho que é uma patrulha do tal do lugar de fala, você acha que tem que ser preto para se manifestar contra o racismo? Não, acho que não tem que ser preto para se manifestar contra o racismo, acho que quando se fala lugar de fala, é o posicionamento de você se colocar, você que é um jovem negro, o jovem branco, por exemplo, respeitar a fala de um jovem negro, isso é você respeitar o meu lugar de fala, que eu estou falando que eu estou me posicionando dessa forma, e você compartilhar, e você quiser falar também, mostrar o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, eu, o que eu digo é o jovem negro em geral, seja Raul Santiago, seja Buba Aguiar, sejam outros jovens de várias favelas do nosso país que têm feito e falado muitas coisas. Então, eu acho que o jovem branco, a elite branca, principalmente, ela precisa se posicionar, né, eu acho que quando os artistas são pressionados, os artistas brancos, principalmente, são pressionados a falar, muitos deles até buscam saber como falar, não sabem como falar, o que falar, para onde falar, com medo do cancelamento, depois se posicionar de forma errada. Então, eu acho que a gente viu agora nesse momento da pandemia, muitos artistas cedendo suas contas, né, para jovens negros, eu vi a Luana Genô ocupando uma conta, o Hélio Della Penha ocupando outra, o Raul Santiago outra, eu vi vários jovens, várias pessoas ocupando várias contas, de artistas super influentes, com milhões de seguidores, e eu acho que é isso mesmo, acho que a gente precisa cada vez mais abrir o espaço, principalmente, se você é um branco privilegiado, temos que, tem que abrir esse espaço para que seja falado sobre outros temas, outros assuntos que a sociedade não está acostumada a ouvir, a colocar em prática também. Uma coisa que eu, dentro do choque, ainda mais chocante, que nos Estados Unidos são policiais brancos matando pretos. No Brasil, no Rio, a maior parte dos policiais também é preta, né? O que você diz policial preto matando preto? É falta de consciência, é um preconceito tão cultural? Eu acho muito mais chocante, você acha não? Olha, realmente é mais chocante, mas eu acho que isso vem muito da nossa cultura de não sabermos a nossa história. Quando você para para pensar, por exemplo, que esse policial negro, ele não sabe, não estudou na escola sobre a história do racismo, ele não estudou sobre a história da escravidão do nosso país, né? O último país a abolir a escravidão com um século e pouquinho agora. Então, a gente sofre muito por não sabermos a nossa história. Então, acho que o povo brasileiro não sabe, a gente não tem um museu, um museu grande no nosso país que conte a história do que foi a escravidão, por exemplo. A gente não tem um livro de história dentro da escola, a gente não tem uma disciplina que fale sobre isso, né? E quando, no contexto histórico, é falado do Brasil, é só falado dos índios. Os índios chegaram, os índios aqui, os índios pra lá e tudo mais. E pouco ou quase nunca é falado sobre a história da escravidão e, inclusive, da potência dos negros, né? Porque os negros foram os que criaram as maiores soluções, invenções do nosso país e muitos dos brancos acabaram apadrinhando, falando, ah, é minha história, é meu, eu que criei isso, eu que inventei, mas, na verdade, foram os negros que criaram a partir das suas necessidades e não a partir de um interesse financeiro, político, coisa do tipo. René, eu vou até entender, nem sei qual vai ser a resposta, mas, assim, como jornalista, veículo de comunicação, no morro, quando você vai tratar dos problemas, até como é a questão de sobrevivência, vocês não mexem com o tráfico, né? Não, a gente não fala sobre questões do tráfico e raramente também falamos sobre questões da polícia, né? A gente não se posiciona como um grupo de ativistas, por exemplo, a gente sempre se posiciona como um grupo de jornalistas, um grupo de comunicadores, né? Que tem diversas pautas e diversas editorias. A gente não está aqui para reproduzir a mesma coisa que a grande mídia produz diariamente. A mídia sempre produz que a favela é um lugar de violência, de tiros, de mortes, disso, daquilo, de drogas, de tráfico. Esse não é o nosso objetivo, né? A gente que mora aqui sabe como é a vida aqui dentro, as pessoas que moram aqui sabem como é a vida aqui dentro, a gente não está aqui para julgar, para falar, para mostrar. A gente está aqui para se posicionar diante, como o nome próprio diz, né? Voz das comunidades, para mostrar a voz das comunidades, para mostrar a potência que nós temos nas comunidades, nas favelas e que pouco é falado, pouco é mostrado. Então, a gente não interfere, não fala, ah, porque o tráfico já tem boca de fumo aqui, tem boca de fumo ali. Isso não é pauta para a gente. Para a gente, o que é pauta são os problemas sociais que a gente vive diariamente, os descasos, por exemplo, da falta de saneamento básico, a falta de água potável chegando a cada recurso, os empreendedores, né? A gente mostra um outro tipo de problema social e a gente mostra o que tem aqui de potente acontecendo, né? Nessa pandemia, por exemplo, a gente contou histórias de centenas de empreendedores de várias favelas, né? Divulgamos informações para realmente das pessoas interessadas. A Melissa comentou aqui, né? A gente divulga de quem e para quem realmente interessa, né? O nosso objetivo aqui é falar para o morador. A gente não quer falar para fora. Consequentemente, a gente fala para fora porque no Twitter, por exemplo, nós temos um público de mais de 400 mil seguidores e a maior parte do nosso público no Twitter é de fora, né? O nosso público do WhatsApp, do Instagram e do Facebook é um público interno. Do jornal impresso é um público interno e o nosso público online é um público muito misto. Tem muita gente de fora, tem muita gente de dentro. A gente fala para todo mundo. Inclusive, muitos jornalistas, muita gente da grande mídia hoje em dia, né? Usa o nosso canal como fonte. Como fonte. Usa como fonte para poder fazer suas pautas, para poder narrar suas coisas, falar sobre o que está acontecendo, como está acontecendo. Então, eu acho que a gente tem crescido. Você, principalmente, acompanhou muito durante esse tempo todo. Eu lembro das suas palavras, das suas coisas, falando assim, garoto, vai para a faculdade. Vamos fazer isso. Vamos fazer aqui. Eu lembro de todos os nossos puxões de orelha, da Flávia Oliveira, de tudo isso, desde aquela época lá de 2010. Eu ali com 17 aninhos, e muita gente não imaginava onde isso iria parar, como isso iria parar, onde isso pudesse parar, e onde o Voz está chegando hoje em dia e onde vai chegar ainda muito mais. Como a Voz colaborou com a comunidade nessa pandemia? Eu sei que vocês fizeram vários projetos, tem até um aplicativo. Conta aí para a gente. primeiro a gente começou comunicando. Quando começou a falar aquilo assim, pandemia, pandemia, o que é isso? A gente mesmo não sabia. A gente começou a falar o que é isso, o que está acontecendo, pandemia, isso, aquilo. E a gente começou a buscar, procurar saber informações e aí começamos a divulgar para os moradores, falar, fique em casa, se proteja, lava a sua mão com água e sabão, use máscara, faça isso, faça aquilo. Não, nem use máscara, porque no início não falava de máscara, só um pouquinho depois. A gente começou a fazer uma comunicação sobre o que estava rolando naquele momento. E aí a gente começou a falar, mostrar, começamos isso, naquilo. De repente, a gente se deparou com os moradores falando para a gente, vocês estão falando para a gente ficar em casa, mas eu vendo o almoço para comprar a jança. Como que eu vou ficar dentro de casa se eu preciso trabalhar no metrô, no trem, no ônibus, na rua, camelô? Eu sou informal, eu não tenho trabalho formal, eu preciso ir para a rua, eu não tenho como ficar em casa. E aí a gente começou a falar, caraca, as pessoas não têm como ficar em casa, as pessoas vão sair para a rua. Aí a gente começou a ver coisas assim, ah, como que eu vou fazer a higienização se eu não tenho água e sabão está muito caro, não tem como comprar sabão, eu compro sabão ou como comida? Eu falei, caraca, cara, a gente começou a pensar, aí eu me reuni com o Raul Santiago, Renata Trajano, a galera do Voz, Marcela, Gustavo, Felipe, galera toda, Raul Santiago, Camila Moradia, daqui do Complexo do Alemão, começamos a nos reunir e aí a gente falou, cara, vamos pensar uma coisa que a gente pode fazer, vamos doar primeiro material de higiene, aí começamos doando água, sabão, começamos a pedir doação dali, doação d aqui, usar nossas redes sociais, usar esses artistas que você falou, começamos a usar essa galera aí para pedir doações, começamos a distribuir água, distribuir sabão, e as pessoas falavam, a gente precisa de comida, estamos sem comida em casa, aí mandava foto do armário, vazio, sem comida, a outra pessoa mandava foto disso, daquilo, as pessoas começaram a mandar muitas fotos das suas casas vazias, da dispensa, sem comida, falavam, por favor, me ajuda, preciso de uma cesta básica, preciso de uma comida, e a gente começou a ajudar, começamos a fazer doações, começamos a buscar, doações, para poder ajudar as pessoas, doando cesta básica, doando isso, e aí nessa brincadeira de doar cesta básica, de ajudar as pessoas, a gente já está com cinco meses do gabinete de crise do Alemão, e nesses cinco meses do gabinete, a gente já fez doação de mais de 16 mil cestas básicas, a gente já fez doação de mais de 200 mil litros de água, a gente doou mais de 100 toneladas de sabão, a gente conseguiu ajudar não só o complexo do Alemão, o gabinete de crise chegou um momento, que a gente começou a falar assim, nossa, a gente virou redistribuidora, a gente começou a redistribuir doações para outras instituições, para outras favelas que não estavam arrecadando como a gente, então a gente começou a doar cesta básica para outros lugares, a gente começou a doar material de higiene, chinelo que a gente recebia, tudo que a gente estava recebendo, a gente começou a doar para outras pessoas, para outras favelas aqui do Rio de Janeiro, e aí começamos a pensar, e na parte jornalística, na equipe de jornalismo do Voz, num primeiro momento, a equipe ficou toda em casa, enquanto a equipe de produção, a equipe de ações sociais estava na rua o tempo inteiro buscando doações e fazendo doações, a equipe de jornalismo ficou toda em casa, fazendo todo o trabalho de formiguinha de casa, contratamos mais gente, tivemos que chamar mais pessoas para poder trabalhar, porque a demanda foi absurda, as pessoas perguntavam para a gente informações de como se proteger, o que fazer, para onde ir, as pessoas faziam até, passavam para a gente os sintomas que estavam sentindo-nos e queriam saber o que fazia, ficar em casa, ir para o hospital, fazer isso, fazer aquilo, então a gente resolveu criar o aplicativo, o aplicativo do Voz das Comunidades, ele surgiu em, acho que foi em abril que a gente começou, foi logo um pouquinho, um mês mais ou menos depois do início da pandemia, a gente surgiu com o aplicativo que foi o objetivo principal é até hoje combater a desinformação, porque tem muitas coisas surgindo. Passa o nome do aplicativo, pessoal. O aplicativo é Voz das Comunidades, está na Apple Store, está no Android também, a Play Store, é só baixar, procurar Voz das Comunidades, você vai encontrar lá o primeiro aplicativo que a gente mostra ao cotidiano. E a gente começou a criar outras sessões ali dentro do aplicativo, tem uma sessão de vídeo, tem uma sessão de live ali para notícias ao vivo em tempo real, e o objetivo principal ali é para a gente mostrar o que tem de notícias falsas circulando também, e aí corrigir, e aí tentar de alguma forma ajudar as pessoas nesse momento da pandemia. Uma das coisas que você comentou comigo é que quando havia os registros de morte, quem morria na favela, no complexo alemão, chegava no hospital, morria, aí registrava a morte em vez de ser na favela, no bairro onde ela estava. Isso aconteceu muito? Aconteceu demais. O complexo ele abrange quantos bairros? Cinco bairros. Ramos, Bom Sucesso, Olaria, Inhauma e Higienópolis. É, são cinco bairros. Qual é a população estimada? E aí, aqui a gente tem cerca de 180 mil habitantes aproximadamente. 180 mil. É uma cidadezinha, né? É. Mas fala esse negócio da notificação, essa malandragem que eu vi. É, e aí a gente começou a ver que não estavam registrando. Quando a gente olhou no painel da prefeitura, a gente atualizava, a gente não via as mortes do alemão, não via os casos confirmados do complexo do alemão. E os bairros de Bom Sucesso, Ramos, Olaria, Uma, tudo estavam subindo muito. Né? E aí, caraca, como que tá acontecendo que tá, os bairros ao redor estão tudo com números e aqui no alemão não tá, mesmo a gente sabendo, porque a gente tava em contato desde o início com os médicos da clínica da família, os médicos das UPAs, e os médicos falaram, morreu dois hoje, teve três óbitos, teve cinco óbitos, teve isso, teve aquilo. Tantas pessoas foram atendidas. Com todas essas informações que a gente tinha, a gente não via esses dados chegando no painel da prefeitura. Foi aí que a gente decidiu criar o próprio painel. Não, vamos criar nosso painel, vamos fazer nossa solução, vamos fazer a partir daqui. E aí, com os dados que a clínica da família e a UPA nos passavam, a gente criou um painel COVID-19 das favelas, que começou a mostrar a realidade não só do complexo do alemão, como do complexo da penha, do complexo da maré, do complexo de manguinhos, da cidade de Deus, da Rocinha, do Vidigal. Começou a ter informações de várias clínicas da família, de várias UPAs da cidade, e aí a gente começou a ter uma noção, mais ou menos, de como estava a realidade. Hoje, a gente tem aquele site COVID por CEP, que a gente acessa, e a gente consegue ver todos os casos confirmados, todos os óbitos, dentro da favela, a partir do CEP. Porque ainda hoje, o painel da prefeitura, ele não mostra o número real de casos confirmados de óbitos, até hoje, que aconteceram nas favelas do Rio de Janeiro. Fora da pandemia, fala sobre os projetos que você desenvolve, tem páscoa, tem vários projetos que normalmente, o gosto toca. Quais são eles? É, a gente tem projetos de páscoa, tem projetos no Dia das Crianças, temos projetos de Natal, e temos um projeto de levar cultura, de trazer atividades culturais, sociais para dentro das favelas, que é o projeto de shows. Inclusive, você já veio, você foi o que nos ajudou naquele primeiro momento lá do Arraia da Paz, né? O teleférico estava funcionando, mas não peguei o teleférico. Foi quando o Leone tocou, né? Puta show. Puta show. E aí, a gente conseguiu fazer desde 2011, trazer eventos para cá, para o Complexo do Alemão, né? A gente começou a fazer os shows, trazendo para o Complexo do Alemão um show, por exemplo, da Preta Gil, nós trouxemos Arlindo Cruz, trouxemos o Mumuzinho, trouxemos vários artistas do samba, vários de funk, de pagode, MPB, uma galera, né? Leone, que você falou, que veio. Aí, começamos a trazer esses artistas para fazer show aqui dentro da comunidade, né? O pessoal não tem condições de pagar por um show, de ir num show, muitas das vezes, com várias pessoas. E aí, a gente começou a promover esses eventos aqui dentro da comunidade. Começamos a... a trazer esses shows, esses eventos culturais, sociais para cá. Começamos a trazer ações, ação global. E aí, com isso tudo, chamou a atenção até da Glória Pérez, né? A Glória Pérez, que naquela época do Complexo do Alemão também começou a me seguir. E ela me chamou a atenção e falou, cara, eu quero mostrar a realidade aí do alemão que você fala tanto no Twitter. Eu quero mostrar isso na novela. Você virou personagem de novela. e aí ela surge com a novela Salve Jorge. Aí ela fala, Renê, eu quero ir no Complexo do Alemão, mas quero que você me leve. Falei, tá bom, vambora. E eu tava com... Foi em 2011 isso. Eu ainda tinha 17 anos. E eu sendo guia da Glória Pérez aqui no Alemão, com 17 anos, mostrando a ela a realidade da favela, mostrando os personagens, ícones aqui dentro, pra ela poder conhecer e depois mais estar referindo a novela. Ela comeu a empadinha da sua avó? Com a empadinha da minha avó. Ela tá me devendo essa empadinha. Faz uma forma dessa empadinha que assim que baixar a poeira, mesmo sem teleférico, eu vou querer experimentar. Fechado, fechado. Você já foi fundado pra política? E o que você pensa a respeito? Várias vezes, né? Desde os 18 anos eu sou convidado por vários partidos de direita, de esquerda, de centro, disso, daquilo. Todo mundo chama. Ah, por favor, você vai se candidatar, você vai trazer muitos votos, você vai isso, você vai aquilo, né? Todo mundo me chama. Eu falando, eu, de fato, eu, Renê, não tenho interesse. O meu objetivo na comunicação, na comunicação comunitária, é muito maior que qualquer projeto político que eu pense hoje. hoje, dia 10 de setembro de 2020, eu não penso em entrar pra política. Não sei daqui a quatro anos, daqui a dois anos, daqui a seis anos, se eu vou mudar de cabeça, se eu, né? Não vou dizer que nunca entraria, porque eu não sei como vai estar a minha cabeça daqui a outros anos. Mas hoje, né? Até hoje, eu nunca pensei, nunca me imaginei num cargo político, nunca me imaginei num lugar político, seja vereador, seja deputado federal, estadual, senador, qualquer coisa do tipo. Eu sempre me imaginei lutando pela voz das comunidades através da comunicação comunitária, né? E a gente está crescendo muito, assim, né? Esse ano, mesmo durante a pandemia, a gente conseguiu crescer equipe, conseguimos crescer comunidades, conseguimos crescer o nosso alcance, criar um aplicativo. Então, o nosso objetivo de crescimento, de progresso, aqui dentro, de mostrar a nossa realidade e de ampliar essas vozes, é muito interessante, porque a gente aqui, a gente não tem... O Voz de Comunidade, a minha história toda, não inspira só a gente daqui do Complexo do Alemão. Inspira a gente de várias favelas do Rio de Janeiro e do Brasil. Tem o Leonardo, lá do Fala de Seu, que lá do Piauí, ele criou uma mídia comunitária, porque ele viu uma palestra minha no TEDx da Uniswam, que eu fiz em 2018. Eu fiz um TEDx recente, tipo, muito recente, né? 2018. E ele assistiu, e ele falou, cara, eu quero muito fazer um jornal como esse, tal, tal, tal. Fez o jornal. Logo depois que criou o jornal, ele entrou em contato comigo, fiz um jornal para a minha comunidade. Um outro jovem lá de Salvador, o Jefferson, ele criou um portal de notícias para o Nordeste de Amaralina, um maior complexo de favelas lá de Salvador, também inspirado no Voz das Comunidades. Então, a gente acaba inspirando e motivando outros jovens. Isso é muito interessante, porque faz com que a gente tenha vozes plurais, né? Não seja só o Voz das Comunidades. Tem outros jovens no Rio de Janeiro que desenvolvem seríssimos trabalhos de comunicação, que alguns até você conhece. Tem o Michel Silva lá da Rocinha, com o Fala Roça. Tem a Cidade de Deus, a Carla. Tem lá na Rocinha também o Fábio. Tem aquela de fotografia. É do vídeo de Gal, né? É o de fotografia. Um que é ligado à fotografia. Foto, não vou lembrar. Não vou lembrar o nome. Tem o... Tem o... Favela Grafia também. Esse, Favela Grafia. Esse, esse. Favela Grafia, que são oito jovens de oito favelas. Também tem lá na Rocinha, né? Também tem no Santa Marta. Pavão, Pavãozinho, com o Tagal. Tem na Vila Kennedy, com o Wagner. Então, assim, tem muita gente, muitos jovens hoje em vários lugares do Brasil fazendo, né? Mostrando a sua realidade e se inspirando. Isso é muito legal, interessante. Você nasceu, vamos dizer assim, na rede, né? Apareceu na rede. Uma coisa que eu sempre cobro é por que essas diferentes iniciativas não têm... Vocês estão linkados para uma maneira... Assim, para ser realmente uma rede que fala de todas as comunidades, obviamente, cada um com suas características. Não existe essa rede comum de vozes da comunidade, vamos dizer assim. Olha, a rede de vozes da comunidade, né? Você entendeu? Assim, é algo que seja uma rede representando todas as comunidades. Uhum, sim. Quer dizer, jogar para dentro no mesmo ambiente, vocês vão ficar mais fortes. Não, sem dúvidas. É, hoje, esses jovens, por exemplo, que são, esses de Salvador, tem um de Brasília também que eu não citei, tem um de São Paulo também que eu não citei, eles todos usam a marca do Vozes da Comunidade e a marca do seu veículo local, né? O de Salvador, por exemplo, é Nordeste Eu Sou e Vozes da Comunidade. Então, no crachá, na camisa, em tudo, eles identificam como afiliados do Vozes da Comunidade, o portal do Vozes da Comunidade. Então, isso é bem interessante porque a gente acaba criando uma rede de jovens fazendo isso. Aqui no Rio, por exemplo, nessas dez favelas onde a gente atua diretamente, esses jovens, eles se identificam também como Vozes da Comunidade dentro desses lugares, né? Seja lá na Rocinha, na Cidade de Deus, no Complexo da Maré. Então, esses jovens, eles se identificam como Vozes e isso é bem interessante porque a gente consegue fortalecer ainda mais essa rede e fazer com que a gente consiga crescer para outros territórios, né? Isso dá uma visibilidade, uma notoriedade, uma credibilidade muito boa para a gente progredir. A gente nunca conversou a respeito, mas acho que você teve uma mudança, você sempre é uma pessoa da paz, mas você teve uma mudança, digamos, de comportamento, vou ver se está certo, de uns cinco anos para cá que eu tenho a impressão que foi religião. Você abraçou alguma corrente? Então, eu sou cristão, né? Eu sou evangélico e eu sempre... Não, mas você não era praticante, eu senti uma certa mudança de um tempo para cá. Era uma mudança de postura tua mesmo a partir da religião? Olha, acho que não sei necessariamente se tem a ver com a religião. Eu fiquei mais próximo, obviamente, mas eu não sei se tem muito a ver com a religião ou se tem mais a ver com todo o espírito de liderança que é necessário ter para ter uma organização como o Voz de Comunidade que tem, sei lá, mais de 200 voluntários e colaboradores em vários espaços, sabe? A gente lida diariamente com mais de 50 pessoas no jornalismo e na produção de eventos e ações sociais. Então, você precisa se exercer, você precisa se organizar de tal maneira para que você não pire, porque senão você vai pirar, não tem jeito, você vai ficar maluco. E eu tenho cada vez mais transferido as responsabilidades para outras pessoas. Acho que esse amadurecimento que eu tive durante esses cinco anos fez com que eu pudesse confiar cada vez mais na equipe, nas pessoas que estão próximas e, por exemplo, a Neila hoje, da nossa equipe do Voz, ela cuida da parte de imprensa. todas as lives, todas as entrevistas, todas as coisas que estão rolando, ela tem marcado, ela tem feito, ela tem respondido. Então, assim, eu tirei toda uma carga que eu tinha ali de responder milhões de coisas, ainda mais agora na pandemia, que foram milhões de demandas, de entrevista, é doação, é disso, é daquilo, tem que responder até cinco horas da tarde, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, acho que esse amadurecimento parte muito disso, né? A minha idade chegando, hoje eu estou com 26 anos e... Está velho. Estou velho já. E mais tempo com o Voz. Caramba, eu estava pensando, tem uma década que a gente se conhece, passa muito rápido. Uma década, dez anos já. Impressionante. Vamos entrar na reta final, vamos pegar no pessoal. que tipo de música você curte? Eu acho que você não é funkeiro. Errou! Não, eu gosto de todo... Eu gosto de todo isso. Faz a sua playlist aí. Cara, a minha playlist... É... Eu ouço muito funk. Por incrível que pareça, eu ouço muito funk. Eu ouço muito... É... Pagode, samba, Nossa, a minha vida... Eu ouço isso o dia inteiro, 24 horas. Mas também na minha playlist tem, por exemplo, Francisco Gil, Crio da Preta Gil, que a gente ouve aqui, canta, geral junto. É... Eu ouço muito Maria Rita. Então assim, a minha playlist é muito diversa. Ela vai do funk de todos os ritmos, de todas as cores, de todos os créditos, de todos os tipos, até o MPB, Caetano Veloso, Gilberto Gil, né? Não sei cantar nada, porque todo mundo fala assim, ah, você canta... Não sei cantar nada, absolutamente zero. Mas a gente vai embora, canta gritando, como diz a Melissa. E artista internacional? Artista internacional? Eu gosto muito do... Eu gosto muito de ouvir as músicas do Drake, do... Tem mais um outro que eu esqueci agora. O nome, que eu ouço sempre tá no meu Spotify. Mas eu não me lembro o nome de todos, mas eu gosto muito de ouvir os rappers internacionais. No internacional, eu vou muito mais pro lado do rapper. Engraçado, que nacional, eu não ouço tanto rap quanto eu ouço rap internacional. Acho que eu ouço mais rap de fora do que do Brasil. Mas eu sou bastante funkeiro também, né? Eu achei que você... Eu tô errando... Nesse campo, eu tô errando todos. Eu achei que você tá estiguando Motown, a galera da Motown. Mas você é... É moderno. Eu que sou velha guarda. Ídolos? Você tem ídolos? Olha, eu tenho vários... Várias ídolos que são minhas referências, né? Assim, minha primeira grande referência desde que eu comecei com isso tudo na era do jornalismo foi naquela época lá foi o William Bonner. Depois, quando comecei a fazer as ações sociais, as coisas tudo, José Júnior. Depois, César Taíde. Então, acho que as minhas referências ainda continuam sendo essas pessoas, né? José Júnior, César Taíde. Hoje, tem outras inúmeras pessoas. O Marcos Faustini, por exemplo, que me inspira muito. Tem o meu amigo lá dos Estados Unidos de Nova Iorque, o Jason, que também tem um trabalho brilhante com jovens. Tem o Edu Lira, lá de São Paulo, que faz um trabalho no Brasil inteiro com Gerando Falcões. Então, hoje, eu tenho vários ídolos e várias referências que eu tento sugar um pouquinho de cada um, assim, aprender com todo mundo, né? E eu tenho uma coisa, Elange, que eu sempre me coloco no lugar, na maioria das vezes, de escutar essa galera, principalmente, né? E de escutar, de entender, de saber, vamos lá. Por isso que tem grupo de conselheiros, tem grupo disso, tem grupo disso, eu gosto de ouvir, quero saber o que as pessoas acham, o que o público está achando, o que as pessoas... Eu uso muito o Twitter para isso também, né? O Twitter, eu faço várias enquetes, várias pesquisas. Eu vejo, toda hora faz pesquisa. Eu posto coisa, eu posto um monte de coisa que eu quero saber que a galera está achando como que está sendo. Aqui na comunidade a mesma coisa. Então, eu acho que esse lado meu de comunicação, esse lado meu de buscar essas inspirações, nessas referências, continua ainda muito vivo, né? No José Júnior, Celso Saíde, hoje, nossas novas gerações, no Edu Lira, eu tenho me inspirado muito nessa juventude que faz. Mas, assim, de novícones internacionais, Martin Luther King, Malcolm X, você é ligado nele? Martin Luther King, Martin Luther King, Barack Obama, também, uma grande referência, grande ídolo, ídolo, né? Por todo o trabalho que se desenvolveu e que se desenvolve, que tem feito de inspirar e motivar e falar dos jovens negros. Deixa eu ver. Não, eu acho que são esses as minhas referências internacionais e nacionais. Eu achei bacana, eu perguntei sobre internacional, mas achei bacana você ter ficado no universo brasileiro, né? A gente não precisa ficar importando dentro de referências. Para encerrar, a pergunta que eu faço para todo mundo. Qual é o sonho que você alimenta e acha que vai acontecer com você ainda em vida? Pergunta danada, né? Travou até. Travou até. Voltou, voltou. Não, você ficou tão num paqueado que caiu. Deu para ouvir? Muito boa. Deu, deu para ouvir. Olha, um sonho. Acho que, cara, eu tenho uma vontade muito grande de ainda atuar na ONU como representante do Brasil de alguma forma. Isso eu tenho um grande sonho. Muita gente fala isso, comenta comigo, fala, ah, você vai um dia na ONU, você vai... Já fui na ONU algumas vezes, participei de algumas reuniões, de alguns eventos, mas eu ainda quero em vida ter algum tipo de atuação lá para a contribuição de uma maneira mais global para a juventude do mundo. Aliás, acabei comentando, falei antes de você entrar, sua indicação entre os cem jovens negros mais influentes do mundo partiu de uma indicação da Unesco, né? Foi, uma indicação da Unesco. O evento foi lá na ONU e é uma indicação da Marlova, da equipe da Marlova, da Unesco, que é muito interessante. Estou entrevistando ela na segunda-feira. Ah, que lindo, muito bom, muito bom. Vou assistir, com certeza. Então, acho que é isso. Mas dentro desse quadro todo que você... Quem sabe, sabe da realidade. Você é uma pessoa otimista, esperançosa? Muito. pra caramba. O pessoal até me julga às vezes por isso. Porque eu sou muito otimista. Eu acho que tudo vai dar certo e sempre dá certo no final das contas. E eu sempre... E eu parei de... Eu fiquei com a pessoa pensando assim, sonhar grande, sonhar pequeno, vai ser sonhar do mesmo jeito. É melhor sonhar logo grande, né? Eu prefiro sonhar grande. Então, quando a gente começou... Qualquer coisa, eu sempre penso grande. O pessoal fica louco, fala assim, meu Deus, o que você está fazendo? E aí, quando a gente... Todo mundo começou a fazer aquela coisa do Pantera Negra, de levar as crianças para o cinema, levar... Ah, vou levar um grupo de 100 crianças para o cinema, vou levar um grupo de 50 crianças. Eu falei, gente, vamos levar mil crianças para o cinema? E todo mundo, mil crianças? Eu falei, não, vamos pegar mil crianças e levar para o cinema? Aí o jogador Vitinho, que na época estava no Botafogo, ele falou, ah, eu vou ajudar. Ele fez a doação e ajudou. Agora está no Flamengo. Aí, pô, acho que eu sempre estou muito pensando grande, estou sempre pensando gigante. Vamos fazer, vamos fazer gigante, vamos fazer grande, vamos fazer bonito, vamos fazer de forma que as pessoas possam, de fato, se beneficiar, que as pessoas possam ver e não fazer para aparecer. Eu acho que muita gente até fala assim, cara, mas todas as coisas que vocês fazem, tem alguma coisa na Globo, passa na televisão, passa nisso, passa naquilo. E eu vejo muito mais gente se inspirando, se espelhando se espelhando através da gente quando passa uma reportagem do que qualquer outra coisa. Não é uma coisa para ter visibilidade, para aparecer, para qualquer coisa do tipo. É uma coisa, de fato, para a gente inspirar e motivar outras pessoas a fazerem o que a gente está fazendo. Como um bom jornalista, quanto mais público, melhor, né? René, te agradeço muito. Entre as coisas, quando eu voltei para o Brasil, eu falei que eu estaria na minha nas minhas missões é finalmente experimentar a empadinha da sua avó. Então, espero que passe logo essa pandemia para a gente estar junto, mesmo sem teleférico. Você me leva lá em cima para ter... Eu alemão aqui, se não zumbi com você, não desce, provavelmente. Verdade. Até a empadinha. A gente continua se falando, se fala sempre. Obrigadão, tá? Valeu, meu amigo. Tchau, tchau. Tchau. Abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.